Ficar do mesmo jeito que ela está, eu apoio ela, ela ajudou muita gente aqui, né, pra mim está muito bom, se ela ficar de novo, né, e ajudar as pessoas na Bolsa Família, que tem muitas pessoas que estão precisando na Bolsa Família, né, e ajudar as pobrezas que nós precisamos muito de ajuda dela aqui, muita coisa, né, e se ela ficar e ganhar de novo, pra mim é muito bom, né. Obrigado.